Trolagens, trollagens e mais trollagens Morri! Ah, quanta trollagem! O Homem-Aranha tá trolando o Grandão por 24 horas! Ele cai das alturas, ele cai no mar, ele é trollado por todo momento! O Hulk vai ficar muito bravo! Acompanhe essa aventura pra você ver qual foi a melhor trollagem que o Homem-Aranha fez durante 24 horas! E já nessa primeira, nós vemos o Homem-Aranha espionando o Grandão que irá jogar tênis! Aquela raqueta que você pega e bate! Olha, o Grandão tá se preparando, muito preparado! E ali atrás, se vocês podem ver, tem a bolsa do Grandão cheia de bolas! As bolinhas de tênis que ele irá jogar! Opa! Não, não, não! Não façam isso! A galera já começou a deixar o Homem-Aranha um pouco alarmado! O Homem-Aranha vai com muita calma nas bolinhas do Grandão e ele não olha de maneira alguma! Então o Homem-Aranha resolve... Faça menos barulho, Homem-Aranha! Ele fez uma barulheira ali! Ele chega perto das bolinhas do Grandão e coloca uma bolinha secreta que na verdade é uma granada! Vocês acham que... Quase que o Hulk vê ele! Essa granada em formato de bolinha que ele vai botar aqui vai ser muito bem sabotada! Vamos ver quando o Grandão pegar essa bolinha! Agora sai correndo daí, Homem-Aranha, antes que o Grandão te veja! Vamos esconder de novo atrás da árvore e ver o que vai acontecer! Olha lá! O Grandalhão deixou a sua raquete no chão e ele vai pegar a bolinha! Vai dar certo o plano de troleje do Homem-Aranha! O que ele pegou? Vamos ver na mão dele! Tem uma bolinha, mas pera aí! Uma bolinha branca! Eu acho que a com o Homem-Aranha botou! Vamos ver a hora que ele for botar, jogar a bolinha pro outro lado o que vai acontecer! Ele vai jogar... O Grandão voou com tudo! Homem-Aranha, é melhor você correr daí! Vamos pra próxima trollagem! A outra você vai ficar de boca aberta! E já deixa o seu like se você tá gostando dessas trollagens! Chegando aqui nós já avistamos o Grandão, mas pera aí! Homem-Aranha, para com esse carro muito com cuidado pro Grandão não te ver! Se esconde! Se esconde, se esconde, se esconde! O Grandão começou a andar! O que ele vai fazer? Ele vai ir diretamente numa passagem que ele comprou pro Cristo Redentor pra ele subir em cima do cucurucu! É isso! Ele vai subir em cima do cucurucu do Cristo e a gente vai ter que o quê? Fazer uma mega trollagem lá de cima! O Grandão tá andando muito devagar! E vamos espioná-lo pra ver aonde ele vai! Se ele vai subir já lá em cima ou se ele vai fazer alguma coisa que a gente vai observar! Vamos seguindo esse Grandão! Porque, cara, olha só! O Homem-Aranha tá muito pestinha com o Hulk, hein? Eu tô achando engraçado demais! O Grandão resolveu se virar! Calma, calma, Homem-Aranha! Calma, calma! O que ele tá fazendo? Vamos espioná-lo por trás dessa moita! Mano, ele tá parado olhando por nada! Ele retomou! Ele retomou! Ele vai pra lá agora, galera! Eu já sei! Como ele é o Homem-Aranha, ele vai subir com teias em cima do Cristo! Você acha que ele vai conseguir? Olha só! Ele tá pegando a distância! Muita distância! E vamos ver se a teia dele vai funcionar ou não! E já comenta aí embaixo qual trollagem você vai gostar mais! Já vai anotando aí! E até o final do vídeo, comenta qual que é a trollagem mais legal que o Homem-Aranha tá fazendo! E deixa seu like pra esse tipo de vídeo! E vamos ver se a teia dele vai funcionar ou não! Eu acho que você tem que pegar mais distância, Homem-Aranha! Aqui! Ele tá soltando teia! Não, não, não! Não vai dar certo, Homem-Aranha! Ele vai bater embaixo do Cristo! Cara, ele vai bater embaixo! Vamos ver! Ele, ele... Homem-Aranha! Chegou no Cristo! Mano, como que ele tá usando essa teia, cara? Meu Deus! Homem-Aranha, como que você... Ele tá subindo no Cristo! Vamos ver se a gente vai encontrar o Hulk aqui ou não! Subimos aqui! O grandão tá tocando o violão perto do Cristo! Não, Homem-Aranha! Ele tá muito feliz! Por que você vai fazer isso com ele? Não, isso não é nada legal que esse Homem-Aranha vai fazer! Não, não! Homem-Aranha! Seja amigo do Hulk! Não faça isso, cara! Não faça isso! Ele resolveu pegar a arma supersônica! Não, não vai... Não, não, não! Ele vai fazer, galera! Ele vai fazer! Ele jogou... Não, ele acabou caindo também! Vamos ver se ele tem teia! Não, ele não... Ele caiu também e esqueceu de soltar a teia, galera! Ele acabou rolando pra baixo! Vamos para mais uma trollagem! Nessa daqui, o Homem-Aranha acabou de descobrir que o grandão... Ele acabou de chegar de viagem! Olhem só, olhem só! Ele acabou de chegar de viagem, galera! Todas as malas ali! E ele tá querendo o quê? Pedir um Uber! Mas, Homem-Aranha, você não tem cara alguma de Uber! Como que você vai ganar o grandão assim que você é um Uber? Pera aí! Olha o que ele visualizou, galera! Um ônibus de... Na verdade, é uma van de turismo! Cara, não! O Homem-Aranha vai se passar por um guia turístico pra enganar o grandão! Será que ele vai conseguir fazer isso? Como... Essa van nem é dele! Como que ele vai pegar essa van desse tiozão pra ele poder enganar o grandão? Ele tá andando muito devagar atrás do tio, cara! Eu acho que ele vai acabar pegando esse carro sem o cara ver! Olha só o que esse Homem-Aranha tá fazendo! Mas, pera aí! Vocês acham que o Hulk irá acreditar que o Homem-Aranha é um guia turístico? Eu acho que ele tem que trocar de roupa! Não, 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 não! Homem-Aranha! Ele colocou uma roupa de... Meio que um guia turístico! Eu não sei se isso parece com roupa de guia turístico! Mas ele tá indo muito devagar pra trás do caminhão do tiozão! Cara... Não! Ele... Ele pegou! Sem o cara ver! Como que o cara não vai ver, galera? Ele tá fazendo uma ligação direta porque ele não tem a chave! Cara, ele conseguiu ir! O tiozão nem percebeu! Eu acho que ele deve ser surdo! Só pode! Olha só! Chegou perto do grandão! Vamos ver se o grandão vai entrar! Olha lá! O que... O Hulk entrou do lado do Homem-Aranha e ele nem percebeu, galera! Meu Deus! Ele fica com a cabeça pra fora! Não pode! Não é possível! Não é possível! Olha só esse grandão! Agora eu quero descobrir pra onde o Homem-Aranha vai levar o Hulk pra poder trollar ele! Cara, esse Homem-Aranha tá demais! Vamos ver pra onde ele vai! Duas horas depois... Já passou um tempão e ficou mais à tarde e... Peraí! Ele tá levando o grandão para o pier! Não, 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 não! Vocês já imaginaram o que ele vai fazer, cara? Ele vai jogar o grandão diretamente na... Não, não, não! Homem-Aranha, não! Será que o Hulk não tá vendo isso? Que ele tá... Meu Deus! Rompendo barreira e batendo em tudo! Mano, o grandão vai se lascar! O grandão vai se lascar! Tem uma rampa ali! Olha o que o Homem-Aranha vai fazer! Ele pulou! Ele pulou! Cara, cadê o Hulk? Olha lá o Hulk! Nada... Não, não, não! Meu Deus! Ele teve alguma coisa... Ele não sabe nadar! Olha aí, isso é feio! Essa hora da noite... Olha! Tá aí tudo escuro! E o Hulk tá ali, acampando, comendo seus marshmallows por acaso! E o Homem-Aranha... O que você vai fazer, Homem-Aranha? O que você tem na manga agora pra enganar o grandão? Ah! Mano! Olha o que ele virou! Um monstro! Mano, ele é praticamente o Miles Morales Alien! Olha, ele tem quantos braços? Três, seis braços! Caraca! O grandão, quando vê isso... Será que ele vai se assustar? Mano... Esse Homem-Aranha tá demais! Ele não gosta do Hulk! Incrivelmente, ele não gosta do Hulk! Ele tá chegando por trás! Ele chegou por trás! Vamos ver o que ele vai... Olha, essa boca é muito feia! Essa boca é ridícula de feia! Vamos ver o que ele vai fazer pro grandão? Grandão! Olha o grandão! O que que ele... Galera! Ele saiu correndo! O grandão ficou com medo! Meu Deus! Ele se jogou no rio! Ele se jogou no rio e tá fugindo, nadando, galera! Ele ficou com muito medo! E eu espero que você tenha gostado! Deixa o like, se inscreve no canal! E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho